Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje estou aqui pra cumprir mais uma tag aí que já faz algum tempinho, tá? Que as minhas amigas aí que me acompanham e que eu acompanho também me desafiaram, né? Nessa tag. Essa tag foi criada pela Yolanda Ferreira, tá? Que ela também tem cantinho aí, eu convido vocês a conhecer lá o cantinho dela, se você não conhece, né? Dá uma forcinha lá pra ela também, se juntar lá, né? A família dela também lá que fala sobre o mesmo nicho aí que nós aqui, perfumaria, tá bom? E quem me desafiou foi a Lê Siqueira, né? Do Coração Perfumado, que também é uma fofa. Convido vocês a irem lá conhecer também o cantinho dela, que também é um cantinho assim, bem cheiroso, maravilhoso. E eu convido vocês a irem lá conhecer, tá bom gente? Ela fala também de perfumaria, enfim, uma fofa, uma fofa. Vocês vão amar, tá? Todas as duas. Então, gente, essa tag foi criada, como eu disse, pela Yolanda Ferreira, né? Que leva o nome aí, Meus Perfumes Uau, tá? Aqueles perfumes que você usa, ou quando você está usando, alguma pessoa fala, uau, que perfume maravilhoso, enfim. É uma brincadeira, tá gente? Mas é uma brincadeira gostosa, uma brincadeira assim que nós que falamos aí sobre perfumaria, gostamos de... Às vezes está assim, interagindo uma com a outra, e isso aqui é uma distração também, tá bom? Essa tag aqui, ela pediu assim pra escolher dois perfumes, tá? Um para o dia e outro para a noite. Confesso pra vocês que é bem difícil a gente que tem assim um tantinho de perfumes considerável, né? Escolher aquele perfume, mas deu certo, tá gente? Eu escolhi alguns aqui, vamos lá. Olha, a primeira... São nove perguntas, tá? Nove perguntinhas aqui. A primeira é... Perfume Uau para o dia. Gente, pra mim, perfume para o dia, se não for um dia assim que você não está trabalhando, enfim, para o dia que você está em casa ali, né? No conforto do seu lar, eu colocaria dois aqui, tá? Um, o primeiro seria esse... Eu ia trazer o Blue, mas sempre trago ele, né? Então, vou deixar passar dessa vez. Mas trouxe o irmãozinho dele, que é o Rosé, que é um perfumaço, tá? Um perfume da Del Boticário, um perfumaço também, um rosado perfeito, um perfume assim que tem um cheiro assim que, sabe? Um cheiro de elegância também, tá? Esse perfume aqui, olha, Florata Rosé, é um perfumaço, perfumaço. Traz aí notas encantadoras que, nossa, eu super, super amo esse cheirinho aqui, tá? Esse aqui é o primeiro, tá? Perfume para o dia. E um outro que eu acho também que cabe muito bem, tanto como para ser usado de manhã como à noite também, ele cabe muito bem de manhã também, tá, gente? Que é esse Incandescence Enjoy aqui, olha, da Avon, que é um descontinuado. Que dó, né, gente? Mas as marcas fazem isso com a gente. É um perfume solar, um perfume maravilhoso também, um perfume aí com notas de girassol e entre outras notas. Um perfume perfeitinho também, tá, gente? Você se sente perfumada, assim, maravilhosa com esse cheirinho aqui, tá? Que é o Incandescence Enjoy de Avon aí, tá? A segunda perguntinha, estou olhando aqui para baixo, tá, gente? Porque a minha colinha está aqui, ó, minha colinha. Senão eu não dou conta de gravar tudo aqui na cabeça, não. O segundo é perfumes Uau para o trabalho. Então, para o trabalho, dependendo do trabalho, né, gente? Tem trabalho que requer um perfume mais, com mais potência. E tem trabalho que já não, tem trabalho que já, é... Você convive ali com várias pessoas e o seu cheiro, às vezes, vai incomodar, né, assim, a essência. Tem pessoas que são sensíveis à fragrância. Então, eu escolhi dois maravilhosos aqui também. O primeiro é esse Ana Furtado aqui também, tá? Da Jequiti, um que também aí, estou ouvindo aqui, parece que vai ser ou já foi descontinuado. Esse Ana Furtado aqui, maravilhoso, tá, gente? Um perfume elegante, um perfume, nossa, perfeito, 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 é o sobrenome deste perfume aqui. Ana Furtado, da Jequiti. Esse aqui é um super candidato para ser um perfume Uau aí para o trabalho, tá? Que é um perfume elegante. Ele não rouba aí a cena, sabe? Ele é um elegante, assim, mais na dele, sabe? Ele aparece com a sua elegância. A sua elegância faz bonito, tá, gente? Você vai receber elogios, você vai estar perfumada, você vai, sabe? Vão te perguntar qual perfume você está usando, porque esse perfume aqui, ele não passa despercebido, tá? Ele não é uma bomba, mas ele não passa despercebido. Ele é fantástico, maravilhoso. E um outro, que também é um perfume aí que, sabe, ele fala por si só, é o Uma Tarde na Toscana, de Marrogani. Esse outro aqui também, tá, gente? É um perfume que cabe super, super no trabalho, tá? Maravilhoso, elegante, térmico, fresco, elegante. Ele vai na vibe aí do Elize tradicional, só que com uma potência menor, tá? O Elize já é uma bombinha. Ele não, ele faz bonito, ele aparece, ele também arranca elogios, tá, gente? Perfumaço, perfumaço, perfumaço. Perfumaço, esse bonitinho aqui, tá? Que é o Uma Tarde na Toscana. O próximo é perfumes Uau para uma reunião de trabalho. E também está aqui, gente, é... Essa pergunta é meia confusa, porque é para uma reunião de trabalho. E está aqui também, hospitais, escola, enfim, perfumes leves, tá? Assim está aqui a pergunta. Eu coloquei esse Pur Blanca aqui, olha, Ma Essence, que é um rosado também aí gostoso, um rosado, tem um toquinho amadeirado aqui nesse perfume, tá? Mas não deixa de ser um rosado elegante, um rosado na dele, um rosado com presença, assim, você vai estar cheirosa. É da Avon, tá, gente? Mas a Avon também faz fragrâncias maravilhosas, que deixa muitas outras fragrâncias aí caras no chinelo, tá? Essa, por exemplo, é uma delas. Esse Ma Essence aqui faz muito bonito para uma reunião de trabalho, para, assim, um ambiente, assim, hospitalar também, escola também, tá? Enfim, é um perfumaço, perfumaço, perfumaço esse Ma Essence aqui, da linha Pur Blanca. E um outro, que eu também super acho que cabe aí, sabe, nesse, nesse, nesse tema aí, né, reunião de trabalho, hospital, é o Florata Simple Love, tá? Deu o Boticário. Esse aqui também é um perfuminho aí, está esquecidinho, tá, gente? Pouco falado aí, mas é um perfumaço também, tá? Um perfume muito, muito elegante também. Não é uma bombinha, assim, como eu disse, como a linha dos Floratas, os Floratas, eles, a proposta deles, tirando o Red e o Flair Supreme, os outros são calminhos, são na deles, sabe, assim? E esse aqui é aquele calminho, assim, ele aparece com elegância, mas é um perfume que não é bombástico e que vai fazer bonito aí numa reunião de trabalho, assim, numa escola também hospitais, enfim, é um perfume que vai fazer muito, muito, muito bonito. Um outro, uma outra pergunta aí, é um perfume uau, fashionista, tá? Para um evento de beleza, enfim. Esse perfume, esses dois perfumes que eu escolhi aqui, tá? Um é esse aqui, o meu preferido dessa linha, tá? Da Natura, que é o Una Blush. Eu acho que super cabe aí nessa... Nesse evento aí, fashionista, nesse evento de beleza, tá, gente? É um perfumaço, um perfume que, nossa, faz, faz, faz muito bonito. Tem umas notas que lembram, tá? Uma maquiagem elegante, o nome dele já fala, né? Blush. É um perfumão, um perfumão que super cabe aí também, tá? Nessa... Nesse evento aí, evento de beleza. Perfeito, elegante, é tudo e mais um pouco esse perfume aqui, tá? O Una Blush. E um outro que chegou há pouco aqui também, poderia ter trazido um contratipo, mas quis trazer esse aqui, tá? Que também super cabe aí nessa boniteza aí, que é esse evento de beleza. Que é o Good Girl. Esse também faz muito bonito. E, nossa, nesse evento aí de beleza, você vai arrasar com esse cheirinho aqui, tá, gente? Tipo, esse cheirinho maravilhoso, cheirinho perfeito, cheirinho que, nossa, faz, faz... Você que gosta, tá, gente? Faz bonito, porque perfume é bem particular, né? Tem pessoas que gostam e tem pessoas que já não, né, não gostam desse tipo de fragrância. Enfim, não só essa, entre várias outras. Eu super amo, tá, gente? Esse cheirinho aqui, esse perfume aqui. Tem vários outros parecidos aqui que eu me jogo. Mas, como esse chegou há pouco aqui, eu trouxe ele, tá, pra uma... Um evento de beleza. Aí, ele cabe super bem. A cara desse perfume aí é essa perguntinha aqui, tá? Um outro é um perfume para uma reunião social em família. Olha, eu trouxe esse aqui, olha, que é o Acordes tradicional, que esse perfume aqui também é... Tudo isso, tá, gente? Ele é na dele, ele é uma sabonetado, ele é um tantinho intimista, ele é um perfume agradável, confortável, um perfume que você vai estar ali, né, com seus familiares ali, não incomodando com o seu cheiro. Um cheiro elegantérrimo, um cheiro daquele sabonete, sabe, chique, elegante. Esse faz muito bonito, tá, gente? Esse Acordes tradicional aqui. Perfeito, 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 perfeito. Super, super, é... Eu uso esse perfume aqui. Quando estou, assim, com a minha família, um dos perfumes que eu mais gosto de usar é esse. E esse outro aqui também, olha, que é um maravilhosão também, um preferido aqui por mim, que é o Essencial Exclusivo Floral. É um floral perfeito, é um floral elegante. Esse daqui tem um pouquinho mais de potência, mas que perfume maravilhoso, elegante, perfeito, sem defeitos. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E cabe super bem aí, tá, gente, nessa reunião aí de família, tá? Maravilhosão. Um outro é um perfume Uau para casamento. Eu trouxe esse daqui, olha, depende também, tá, gente? Essa pergunta também ficou meio... Meio confusa, né? Não sei se é um perfume que eu usaria no casamento, no meu casamento, ou um perfume para eu ir a um casamento. Então, eu vou colocar assim, tá? Um perfume que eu usaria para ir a um casamento, tá bom? Um é esse aqui, ó, esse Love Uau da Avon, que é um perfume rosado, um perfume romântico, tá? Um perfume na dele também, um perfume, assim, que não vai roubar aí a cena, né? Não vai... Onde estão várias pessoas, vários perfumes ali, não vai, assim, brigar, né? Com outros cheiros. Esse perfume aqui é um perfume maravilhoso, tá? Tanto para ser usado em um casamento, assim, à noite como dia, para mim também é igual, tá? Dá super certo dos dois momentos. A tarde também, né? E um outro também é o maravilhoso aqui Love Lily. Também um romântico, também um, assim, que não é uma bombinha, Também um elegante, também um que não vai roubar a cena. Maravilhoso, tá, gente? Esse aqui deu o Boticário. Esse Love Lily aqui. Um rosadinho perfeito, perfeito, perfeito. Maravilhoso. E um perfume Uau para balada. Como eu não vou em balada, eu não, né? Não posso, assim, falar. Esse eu usaria. Mas eu acho, na minha opinião, quem vai em balada, super usaria esse La Victory Tradicional Intense aqui, tá? Que é um perfumaço. Um perfume bombástico. Porque balada requer isso aí, né? Um perfume bombástico, um perfume aí maravilhoso. Esse aqui tem uma tuberosa maravilhosa, uma tuberosa achicletada, um perfume perfeito, um grude, tá, gente? Esse perfume aqui é um grude. É um perfume, aquele perfume que você passa e esquece. Porque você pode dançar, você pode, sabe? Que não vai, não vai sair, não. Ele vai ficar ali com você. Você vai te acompanhar até o fim. É esse aqui, é o La Victory Intense de Eudora. Esse seria o primeiro. O outro, um perfume para balada. Uau, né? É o Monasenses. Que pra mim também é perfumaço, gente. Perfumaço, perfume aí maravilhoso. Sem defeitos. Perfume bomba, 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 bomba. E maravilhoso, maravilhoso esse perfume aqui, tá, gente? Um perfume aí que você vai fazer muito bonito na balada aí com esse Unasenses aqui. Aí, eu trouxe... Aqui pediu um perfume Uau para relaxar. Aí, pra mim um perfume Uau para relaxar. Inclusive, eu estou usando ele hoje, tá, gente? Esse aqui, olha. O Luisa Brunet Radiance. Esse é um também rosadinho. É um perfume aí que traz uma certa calmaria. Um rosadinho perfeitinho. Perfeito para relaxar também, tá? Esse perfume para você estar em casa, assim, tomar o seu banho, assim, a tardinha. Ficar ali no conforto. Esse aqui, super, super... É um perfume Uau, pra mim, na minha opinião, para relaxar. E um outro é esse Giovanna Baby Classic aqui, tá? Que é um cheirinho de bebê. Um cheirinho aí que traz aí uma certa calmaria, tá bom? Aqui também eu poderia trazer o Boa Noite, tá, gente? Colocaria também o Boa Noite aqui. Mas quis trazer esse Giovanna Baby Classic aqui também, que entra super, super bem aqui nesse contexto aqui. E por último, perfumes Uau para presentear. Também acho, assim, bem particular, tá, gente? Esse perfume para presentear. A não ser que você conheça, né, o gosto olfativo da pessoa. Mas um perfume para presentear que eu, assim, eu gostaria, né, de ganhar e seria, assim, sem erro. Seria esse Patrícia Abravanel Essência aqui, olha, que é um perfume muito elegante, um perfume classudo. Difícil, tá? Eu acho que eu nunca ouvi aqui, por aqui, né, ninguém falar que esse perfume é um perfume ruim, que esse perfume é um perfume, né, que não agrada. Esse aqui seria um deles, tá? Que é da Jequiti, Patrícia Abravanel Essência. Esse seria um perfume que eu, assim, se eu fosse presentear alguém, esse seria um deles. E um outro que, sem erros, com certeza, é o Glamour Tradicional, que é um perfume também que acho que toda mulher gosta desse perfume aqui, tá? É bem difícil eu ouvir também, assim, acho que eu nunca ouvi alguém falar que não gosta desse perfume aqui. E tem outros também, tá, gente? Mas se eu fosse esses dois aqui, tem outros, assim, tipo, o Essencial Tradicional também é um perfume que também ninguém... É, assim, eu não ouço falar que a pessoa não gosta desse perfume, do Essencial Tradicional. E esse Glamour Tradicional aqui é um perfumaço, tá, gente? Que arranca também elogios. E acho que toda mulher que gosta de perfumes gostaria de ganhar um perfume desse. E foram esses, gente, os meus... Essa tag maravilhosa aqui, né? Que eu demorei bastante para responder. Mas estou aqui, respondi. E espero que vocês tenham gostado, tá? Tá bom ler, que me marcou aí. E agradeço também a Yolanda Ferreira, que foi a criadora dessa tag maravilhosa, tá bom, gente? E vou deixar aí em aberto, tá, gente? Não vou marcar ninguém, porque eu acho que... Como essa tag já tem algum tempinho, não sei se as pessoas, né, já responderam, já foram marcadas. Mas se você tem vontade de, né, não responder e tem vontade de responder essa tag, senta-se à vontade, tá bom? Então, é isso. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!